E aí, coincidentemente, ou também com a sua colaboração, óbvio, a 89 explodiu, né? Foi o meio dos anos 90? Foi. A 89 é uma rádio gigante. Ela começou em 85 e aí eu ouvia já bastante. Ela é 93, 94, 95, muito, 96. Então, pra mim, era tipo aquela banda. Sabe aquele moleque que toca na garagem e fala Cara, um dia eu vou tocar no Angra. Aí o Angra te chama e fala, ó, vamos tocar. Foi tipo isso, assim. E aí você fala, meu, você entra, chega e arrepia. Você fala, cara, eu entrei no 89. Eu não tava acreditando, assim. Existia mesmo um fetiche. Até hoje arrepia, ó. Que legal, cara. Eu lembro quando eu também entrei, quando eu fui pela primeira vez naquele prédio da Paulista. Que era o mesmo. Praça Oswaldo Cruz foi no Examente da Paulista. Examente, lembrei. Primeira vez foi lá. E era o outro lado da Brasil 2000, que era a Brasil 2000 que você falou. A Brasil 2000 era o longe, né? Era o outro lado do Dr. Arnaldo, né? Isso, é. Era tipo assim, o exato oposto do ciclo se fosse, né? Isso, isso, isso. E quando eu entrei no 89, tipo, subi na vida total. Porra, venci. E tinha esse estigma, essa energia de querer pertencer, né? De querer. A gente ouvia a rádio. Aliás, a importância da rádio na nossa vida, na nossa geração, é completamente diferente, né? A gente ouvia a rádio e tinha os nossos amigos lá, como se fosse. Gravava, né? É. E a meta de uma banda era tocar na rádio, né? Vou tocar ali. Você chegou a pegar bastante fita demo. Muita, muita fita. Um cassete. Cassete, carta. Peguei muita carta. Então assim, na época que eu entrei na rádio, era assim, você falava hoje, ó, vamos ouvir o som novo do Rafa Bittencourt. Daqui três dias eu ia saber se a galera gostou ou não. Sim. Aí tinha que esperar, ia falar, manda a carta pra cá, tal, tal, tal. Daí mandava. Olha só, né? A gente ia ver, então assim, é completamente outro mundo, assim, né? O começo do e-mail, né? Pros comentários. Foi uma revolução. Ela mandou agora, chegou, né? Eu falava, meu Deus, chegou, ele mandou agora lá do Acre. É, cara. O Angra, eu lembro quando a gente começou, comecinho dos anos 90 também, a gente recebia a carta da gravadora, depois escrevia a resposta, marcava então um call, né? Como que eu falo, me dá os telefones aí da pessoa, aí chega uma carta, não, você pode ligar nesse telefone, assim, fala com essa pessoa. Depois de dez dias. Não, é outro rolê. Expectativa, né? Só me liguei agora que eu não respondi a sua pergunta, que você falou da rádio, né? Ah, chegaremos isso, é. Quando ela acabou. Acabou, e aí que foi em 2006, quando a rádio acabou. Daí viveu todo esse auge, né? Os 90, 2000, eu entrei em 98, que a rádio também já tava muito bem. Então você já ficou quase 20 anos ali. É, já passou de 20 agora, né? Só que assim, da época que eu comecei. Só que daí quando, meu, eu fui chamada pelo RH, assim, ó. Sabe? Só que eu já tava vendo aquela movimentação. Ah, é, você ligou? Tive uma galera saindo aqui, é, você, puta, sabe aquela história? Você vai vendo, assim, ó, um movimento estranho. E eu sempre fui de observar muito comportamento, eu sempre gostei muito disso, assim. E eu falei, cara, a casa vai cair. Comentei ainda com uma amiga minha lá da época, eu falei, vai dar algum BO aqui. Aí não deu outra. Eles estavam já fazendo um esquema lá pra mudar a programação da rádio, a mudar a cara da rádio, ela ia deixar de ser rock. E aí tiraram os locutores dos horários titulares, assim, né? Então saiu eu, Zé Luiz, Roberto Reis. E a gente falou, cara, o que que eu vou fazer? E aí eu me ferrei, porque eu não tinha faculdade, não sabia fazer mais nada. E não é que eu sou uma locutora de rádio. Eu gostava de ser uma locutora da 89. Porque eu sempre fui igual a chumona, Rafa. Eu nunca, assim, eu acho tão legal quando eu vejo você falando, assim, é, ah, eu ouço Bossa Nova, eu conheço um monte de coisa de samba. Você é um cara que manja de pagode, você manja da porra toda. Eu detesto. Então, assim, e sempre foi assim. Eu não sei te explicar, é um negócio que... Sabe? Eu não consigo. Os dance, o Thiago lá, o DJ fica puto comigo. Não é dance que chama isso aí, é... Aí um outro nome, o João dá que saber, sei lá. Tem um monte de trance. É, trance. Mas pra mim é tudo dance. Aí ele, não, não, foi uma merda, cara. É dance, é open down, sei lá. Tudo me incomodava. É fogo, assim. Então eu falei, meu, tô na mão do palhaço, não sei o que fazer. E eu era muito assim, tipo, meu nome não era nem Salomão. Era, tipo, era Luca da 89. Tudo era Luca da 89. Por isso eu nem chamei aqui de... Pra mim você é a Luca da 89. Não, e tudo bem. Pra mim é o futuro, né? Mas agora caiu. Mas hoje eu acho que você... Especialmente com essa volta. E eu acho que a sua voz, a sua personalidade, ajuda a dar a personalidade pra trazer, sabe assim, até o... Como se fosse um endosso de que a 8 Rádio voltou pra ser com o mesmo espírito, entendeu? Então, com certeza.